Boa noite, meu bem, minha querida Eu vou embora, vim deixar a despedida Porque você, meu bem, é tão convencida Sou obrigado a separar nossas vidas Não chore, meu bem, não chore Nem fique aporrecida Amanhã eu vou embora Vou sair de sua vida Você jurou de ser somente minha De me entregar corpo, alma e coração Acreditei em seus falsos juramentos E recebi só engano e traição Por isso eu digo adeus Eu não quero mais ilusão Vou partir pra bem distante Não precisa pedir perdão Porém se um dia lembrares de mim Ou pelo rádio ouvi-me anunciar Busque consolo recordando o passado Pois a seu lado nunca mais irei voltar E quando ouvir cantando Em lamento a minha voz Não chore ao recordar O amor que houve entre nós Eu não sei nem me Eu não sei o dia